A nona legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 5.443, barra 2018, em primeiro turno, de autoria do deputado Ulisses Gomes, que altera a lei 6.763, 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado. Indico o relator, deputado Betinho Pinto Coelho, que está em condições de emitir seu parecer. Em condições. Com a palavra o deputado Betinho Pinto Coelho. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 5.443, 2018. Relatório. De autoria do deputado Ulisses Gomes, o projeto de lei em epígrafe tem como finalidade alterar a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado. A proposição foi distribuída às comissões de construção e justiça, de agropecuária e agroindústria, e de fiscalização financeira e orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto na forma original. Vem agora a matéria a essa comissão para que, sobre ela, emita parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 9º do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei, em análise, busca aprimorar o tratamento tributário dispensado ao, abre aspas, pequeno produtor rural, fecha aspas, caracterizado no artigo 17 da lei de CMS do Estado, que pretende alterar. Esse artigo vem sofrendo diversos ajustes ao longo do tempo, sempre caracterizados pela vontade do legislador de proteger o produtor rural familiar e outros segmentos de pequeno porte. Para tanto, o parágrafo terceiro, acrescentado pela lei 19.978, de 28 de 12 de 2011, determina que os produtos agroindustriais desses produtores receberão o mesmo tratamento conferido aos produtos básicos, conforme estabelecido no parágrafo primeiro do mesmo artigo. Entre os três diferenciais estabelecidos no parágrafo primeiro, destaque-se a isenção na realidade de operações comerciais internas destinadas a contribuinte. Ou seja, para o pequeno produtor rural, o Estado concede isenção de CMS para produtos básicos e agroindustriais. Repetindo o roteiro outras vezes percorrido, a proposição em tela pretende positivar a isenção também para produtos artesanais elaborados a partir de subprodutos do processo agroindustrial. Observamos, porém, que o texto original adota redação que pode provocar novos problemas de interpretação, uma vez que o conceito de produto artesanal é variável e muitas vezes impreciso. Vale citar a atual existência de desentendimentos entre o caráter artesanal passivo de observação, tanto no objeto da Lei Federal 13.680, de 2018, que institui o selo ARTE para o produto agroalimentar de origem animal produzido artesanalmente, quanto no produto de estabelecimento agroindustrial de pequeno porte, EAPP, regulado em Minas pela Lei nº 19.476, de 2011, sob autorização expressa do Decreto Federal 5741, de 30 de março de 2006. Assim sendo, apresentamos como parte, deixe parecer, um substitutivo que, sem alterar a intenção do autor, oferece redação mais adequada ao entendimento da sociedade. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do PL 5443, de 2018, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado a seguir. Substitutivo nº 1. Altera a Lei nº 6763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o parágrafo 3º do artigo 17 da Lei nº 6763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. O produtor rural deverá cadastrar-se na repartição fazendária, nos termos de regulamento. Parágrafo 3º. Ao pequeno produtor rural fica assegurado o mesmo tratamento, a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, na comercialização de seus produtos agroindustriais e dos que utilizem como insumo os subprodutos da transformação, inclusive para a produção de artesanato, desde que... Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É discussão, pode ser? Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Luiz. Presidente, eu queria cumprimentar a vossa excelência, os demais deputados, cumprimentar o deputado relator do projeto, o deputado Petinho, agradecer a ele pela compreensão e pela oportunidade. E, rapidamente, presidente, aos demais deputados, eu queria apenas explicar, nós tivemos a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, que também teve o parecer favorável, e a esta comissão de mérito, acho muito importante aqui relatar. A aprovação desse projeto propiciará aos artesãos que trabalham também na agricultura a oportunidade de agregar mais renda. Então, deputado Tito, vai... E aí, ao parecer, o deputado Betinho fortalece muito isso, porque registra claramente o termo artesanato, para que não pare dúvida com relação à intenção do projeto, já que o outro termo o deixaria mais abrangente. Mas a nossa intenção nada mais é do que propiciar propiciar aquele agricultor que já tem benefícios e usa da associação e da cooperativa para emitir nota, mas que ele também, quando é artesão, não tem condições de vender o seu produto. Por quê? Porque, para que ele emita nota, ele tem, a partir da sua... Como se diz? A sua produção, o direito futuro de se aposentar como produtor rural, caso ele venha a ter uma segunda renda, deputado Tito, ele perderia esse direito de se aposentar. Então, nós não estamos falando aqui de nenhum benefício fiscal, porque o artesão, na hora que ele vende o seu produto, ele já... A isenção dele, ele já tem isenção zero, ou seja, ele já não paga nada. O problema é essa contradição. O cara é agricultor, eu trouxe os exemplos na comissão passada, me desculpe não trazer aqui, que eu cheguei agora, os produtos que eu citei, o exemplo, lá de posto fundo, da cooperativa, da Copfan. Lá você tem as produtoras, que elas produzem café, vendem, beleza. Mas elas também fazem artesanato do café. O café, a palha, a madeira, elas fazem artesanato. Na hora de vender, deputado Tito, elas não podem emitir nota. A alternativa que elas têm é abrir uma MEI. Se elas abrirem uma MEI, ela vai perder o direito de se aposentar. Então, com isso, nós estamos agregando o item, aceitando que aquela cooperativa de produtor também possa emitir nota deste produto oriundo da sua produção. Então, não é qualquer artesanato. Então, nós estamos agregando, possibilitando ao produtor aumentar a sua renda. Então, contando com a compreensão de Vossa Excelência, eu fiz questão de vir aqui para registrar, pedir o apoio, agradecer, mas também compartilhar um pouco dessa compreensão e desejo nosso. Muito obrigado. Em votação. Aparecer aos deputados e aos deputados. Que a própria maneira como se encontra. Aprovado. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. O projeto de lei de número 1.158 é em turno único do deputado doutor Jean Freire, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de Lagoinha, com sede no município de Monte Formoso. O relator da matéria, deputado Gustavo Santana, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Em certa discussão, em votação, os projetos. Como vota o deputado Tito Torres? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Sim, senhor presidente. Deputado Inácio? Também vota sim. Deputado Virgílio? E de votação. Passa-se a terceira fase. Aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobrevendo os requerimentos, deputado Bosco, que subscreve, requer nos termos do artigo 103, e os terceiros, ali na C, o regimento interno, que seja formulado o voto de congratulações com a bioenergética Vale do Paracatu, Bevap, pela conquista do nono prêmio de Mastercana, Centro-Sul, 2019. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Gabriel Sustaila, diretor-presidente da bioenergética Vale do Paracatu, Bevap, situada na rodovia MG 181, quilombo 85, estrada Fazenda São Geraldo. Em votação, o requerimento, o deputado que aprova, permanece no encontro, aprovado. Requerimento da comissão de número 5.356, do deputado Bosco, que nos termos do artigo 63, e os terceiros, ali na C, do regimento interno, seja formulado o voto de congratulação a Bevap, pela conquista de quatro prêmios, como Usina do Ano, Mastercana, Brasil, e Masterwarding, 2019. Requer ainda que seja dada a ciência ao senhor presidente, presidente da Bevap, pela conquista. A Bevap, que é situada na rodovia MG M 181, quilombo 85. Em votação, em discussão, o requerimento dos deputados que aprova, permanece contra, aprovado. Requerimento do deputado Bosco, que subscreve o artigo 63, da linda C, que seja, formulado o voto de congratulação a Bevap, pela conquista do primeiro lugar, como uma das empresas mais inovadoras do setor agronegócio, pela IT Fórum. Em discussão, o requerimento dos deputados que aprovam, permanece contra o encontro, aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoca os mesmos para a próxima reunião originária, determina a lavatura da ata e se aos trabalhos. Agora vem a todos. Obrigado.